Nesse domingo dia 6 acontecem as eleições para a escolha dos conselheiros do município de Rolim de Moura. São vagas para 5 conselheiros titulares e 5 conselheiros suplentes. Apesar de ser o voto facultativo, que estejam lá para escolher no domingo na escola Cândido Portinari, inicia às 8 horas da manhã, encerra às 17 horas. A partir desse encerramento, já vai acontecer lá no pátio da escola a apuração dos votos. Então, estou convidando todo mundo, leve seu título de leitor, um documento oficial com foto e apareça na escola Cândido Portinari para escolher esses 10 conselheiros. São 5 conselheiros titulares e 5 conselheiros suplentes. Para assumir a gestão de 2020 a 2024 e, em campo, atuar diretamente com casos de abuso sexual, de violência, de abandono de incapaz. Este é o trabalho do Conselho Tutelar. Eles podem acionar o Ministério Público, eles podem trabalhar em conjunto para atender as crianças e adolescentes. O trabalho deles é muito, mas muito importante. Então, vamos votar, vamos escolher, vamos procurar. Temos 51 candidatos em Rolim de Moura, que passaram por uma prova específica do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Eles passaram, então, eles estão aptos a concorrer a esse cargo. Quero deixar bem frisado aqui que todo esse processo de escolha, ele foi um trabalho muito transparente. A sociedade acompanhou, nós somos nove membros da comissão especial que elaboramos todo esse processo com muita parceria com o Ministério Público, que fiscaliza todo esse processo e a parceria também com o TRE, o Tribunal Regional Eleitoral, que cedeu gratuitamente para o município as 11 urnas, vai dar todo o suporte técnico no dia, tanto o TRE quanto o Ministério Público. Então, nós temos que agradecer demais da conta essa parceria, porque teremos urnas eletrônicas. E, mais uma vez, dia 6, essa eleição é unificada, ela acontece no país inteirinho no dia 6 de outubro, das 8 às 17. Compareçam e escolha o conselheiro.